e beleza pessoal aqui tá eu de novo pessoal quero fazer um vídeo aqui para vocês nesse vídeo não tem caminhão esse vídeo não não tô na estrada esse vídeo aqui é explicando algumas perguntas e algumas dúvidas que as pessoas estão tendo a primeira primeira dúvida que eu quero tirar a cabeça de vocês pessoal eu não vendi o caminhão de carro caminhão de carro é meu tá eu vou é vou ter motorista no caminhão de carro ele vai trabalhar com a mão de carro ok aqui mais eu não dá até porque eu não posso vender porque ele é financiado e eu ainda devo sete prestações dele tá quase acabando a porque que eu fui a porque que eu não fico no caminhão de carro e por motorista no outro caminhão na na não é prancha vocês falam prancha mas é o step-deck é diferente da prancha em alguns aquisitos eu vou explicar para vocês eu não vou ficar no caminhão de carro porque o caminhão de carro já entendo de tudo por eu entender de tudo por estar por eu estar oito anos trabalhando com caminhão de carro eu sei onde tem load onde tem cargo de não tem isso aquilo então eu prefiro ir para o fazer um novo trabalho para aprender antes de ter um motorista eu precisar aprender o que eu tô fazendo até porque para pegar as melhores cargas e tentar fazer as melhores opções a tu e por que que você comprou mais um caminho não comprou mais um caminhão de carro você já tá no no carro essa é uma pergunta beleza não comprei um caminhão de carro pessoal eu vou explicar porque o caminhão de carro hoje ele tá muito difícil de achar motorista porque os preços de tudo caiu e o trabalho do caminhão de carro ele é um trabalho bem mais complicado que outros trabalhos do mercado a razão que eu não fui pular do caminhão de carro que eu não aguentava mais a encheção de saco e as despesas e as manutenções do do caminhão de carro elas são muito mais altas do que qualquer outro caminhão o seguro do caminhão de carro é muito alto por por mês por ano subiu demais então que que acontece no meu ponto de vista na minha visão o caminhão de carro ele paga mais só que no final do ano acaba-se elas por elas porque ele paga mais só que ele gasta mais ele consome mais combustível e uma coisa que as pessoas respondendo por que que eu estou indo por step-deck porque que eu não fui para o baú porque você não foi para geladeira deitada eu sempre tive vontade para para geladeira deitada que acompanha meus vídeos sabe a razão que eu tô indo por step-deck pessoal a estou saindo do carro não tô saindo do carro não comprei outro caminhão de carro eu ainda continuo tendo caminhão de carro é porque o caminhão de carro ele tem a gente roda muitas milhas vazio como assim porque assim o país ele no mapa do caminhão de carro por exemplo tem um mapa o caminhão de carro você tem que ir na onde tem as fábricas na onde tem cidades muito turísticas porque vai ter carro de aluguel nessa situação então às vezes você vai para um destino e você tem que andar 200 250 300 milhas vazio dependendo de onde você for para você conseguir pegar uma carga porque não tem aquela quantidade de carga em qualquer lugar a razão que eu tô indo para outro ramo é porque você chega numa cidadezinha qualquer chega na cidadezinha pequenininha vai ter ali pelo menos cinco seis carga tá pagando bem não sei mas tem o carro não tem então você não tem opção então é por isso que eu tô querendo ir para outro lado o equipamento do carro é muito mais caro para comprar um caminhão de carro do que outros caminhão e eu não fui para o baú porque eu tenho amigos no baú eles estavam fazendo dinheiro um tempo atrás hoje está muito mais difícil é o meu caminhão vamos explicar aqui agora para vocês as pessoas falam se vai para a prancha a prancha pessoal que é o flat dead que muitos tem aí ela é reta dois eixo o step deck que eu vou é assim ó o step deck esse aqui é o meu ó fazer uma frechinha aqui ó esse aqui é o meu a prancha e esse é o meu o meu ele tem o gusenec que eles falam que o pescoço do ganso porque qual é a vantagem ah é que eu não vejo sim não vejo vantagem não sei dizer exatamente o porquê porque é qual é a diferença dos dois porque eu não tô trabalhando ainda quando começar a trabalhar eu vou saber dizer melhor mas eu quero ir para um lado que puxe maquinários maquinário de construções para um lado que puxe máquina para carregadeira reta escavadeira e no na prancha dependendo da altura você não consegue carregar tá a prancha carrega carga posso tá falando bobagem preste atenção mas eu acho que é carga de seis pés de altura eu não sei não sei quantos seis pés um pé dá isso aqui mais ou menos então vai ser seis pés assim seis pés de altura tanto que tem gente que compra lona de seis pés para prancha quatro pés para prancha esse aqui o que eu comprei ele leva carga até de onze pés de altura leva mais mas eu falo assim é legalmente onze pés de altura legalmente peraí deixa eu atender o telefone aqui já volto bom tô de volta desculpa que eu tinha que atender uma ligação então onde eu comparei ah assim a diferença pessoal então legalmente é onze pés de altura pode ser até mais mas aí você tem que ter um permite alguns riscos e eu quero ah vamos ver se eu pôr uma foto aqui nesse momento vocês verem assim do estilo e eu quero carregar maquinário eu quero carregar reta escavadeira eu quero carregar para carregadeira porque eu gosto tu mas muda o preço a acho que não acho que não acho que os preços que eu tô vendo aqui e eles estão bem parecido eles estão bem parecido é não acredite muito encontro de lá 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 porque pessoal eu só tô comprando outro caminhão porque as coisas subiu tanto nos estados unidos que eu preciso ter mais renda pra mim continuar sustentando a minha vida aqui no brasil as minhas coisas então por isso que eu comprei mais um caminhão não era minha atenção comprar mais um caminhão rápido o óleo diesel tá muito caro dependendo do frete que você pegar fica fica no coisa fica na despesa tem um posto aí chegando a seis dólares o galão seis dólares seis vezes cinco trinta trinta dividido por três litro dez reais dez reais o litro de gasolina oito reais o litro de gasolina ah mas você ganha em dólar mas eu gasto em dólar pneu em dólar o seguro em dólar então não adianta a gente não a gente sobrevive a gente não não fica milionário com essas coisas mas vamos focar aqui nos caminhão e a razão que eu comprei o step-deck é porque eu tinha vontade de trabalhar com geladeira mas conversando com bastante amigos na estrada a geladeira tem algumas encheções de saco que eu não quero mais sabe o trabalho mais fácil que eu acho que tem aqui hoje é o carga seca que é o baú não a geladeira o baú só que o baú esses dias para trás o baú estava maravilhoso eu tenho amigo meu que comprou coitado comprou caminhão comprou baú há um mês e meio atrás dois meses atrás hoje mesmo ele falou pra mim tá procurando outra carreta para comprar porque ele tá rodando aí a um dólar e noventa um e oitenta tá ficando tá dando só para comer e não tá pagando assim outras não tá investindo em outras coisas que ele investia dá para viver sim dá quem tá no baú vive quem tá na prancha vive quem tá no step-deck vive quem tá no carro vive não tem ninguém melhor que ninguém também pessoas que pegam cargas na internet ela é igual eu igual a qualquer um que tá trabalhando aqui pessoas que têm serviço próprio contrato deles cliente deles igual eu tenho alguns clientes no carro você cobra o seu preço você não vai no computador aqui pegar carga você liga eles te ligam e você vai aí você ganha mais agora você vê aí acabou que aí pegando aqui no computador nossa o que ele tá pegando não é porque ele é melhor que eu não é porque o escritório dele é melhor que o meu não é porque ele pegou naquele momento teve sorte o preço para ele é a mesma coisa para mim o preço para outra mesma coisa para ele então ninguém é melhor que ninguém o que tá ajudando de nós aqui pessoal é as despesas e é as despesas o óleo diz o nosso há um ano e meio atrás dois anos atrás não lembro exatamente mas eu lembro que há um dezembro aí antes de ir no brasil tava pagando um e oitenta e oito no galão hoje eu tô pagando cinco e oitenta seis do lado aqui de casa aqui tá quase seis cinco e oitenta e nove e o frete ele não acompanhou tanto não acompanhou tanto e outra coisa você trabalha no meu caso eu espero para receber se você espera para receber se demora trinta dias vinte e cinco dias vinte e oito dias para receber tem gente que paga banco é vende a carga dele para um tipo de banco o banco tira ali um juro uma giota tira de três quatro por cento três por cento e paga eles então ganha menos dinheiro menos dinheiro ainda então você não pode viver baseado no que tá falando computador aqui você não pode você tem que viver baseado no que sobra nas matemáticas você tem que pôr milhas por galão despesa comida você tem que pôr tudo se você não pôr tudo você não sabe exatamente o que tá dando então pessoal e não acredita em muitas coisas que estão por aí falando porque tudo é maravilha tudo é perfeição não é ninguém melhor que ninguém o que eu pego que é outro caminhoneiro nos Estados Unidos pega a não ser que você tenha contrato direto entendam bem isso tá as cargas de carro que eu pego fora os meus clientes qualquer um pega entendeu o que mais que eu poderia explicar para vocês então é isso a não mostrei o caminhão ainda porque o caminhão não tá aqui essa semana o caminhão tá vindo e demorou muito emplacamento é tava bem enrolado emplacamento assim que eu pegar o caminhão 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 velho lembrando-se disso assim que eu pegar o caminhão eu vou fazer um vídeo no caminhão e vou fazer um vídeo no trailer para explicar melhor para vocês tá falta algumas coisas para comprar que eu não comprei mas essa é a dúvida não vendi o caminhão de carro caminhão de carro é meu tá o o caminhão que eu comprei agora ele vai eu vou dirigir o caminhão de carro essa outra pessoa vou aprender no caminhão de carro ficava mais em casa nesse outro caminhão pelo que eu estou vendo vai ser duas três semanas na estrada pelas cargas que eu estou vendo para fazer dinheiro e é isso aí tamo junto manda mensagem manda comentário daqui um dia a gente faz mais isso tiver mais dúvidas eu faço mais vídeo assim eu não faço muito que eu sei que vocês não gostam ficar me vendo mas então lembrando-se o meu não é flatbed pessoal o meu é o step deck é prancha aqui faz uma curvinha hein esse aqui é prancha o meu de 53 pés esse aqui tem 53 e tem de 48 vou explicar quando eu tiver com eles vou explicar alguma coisa para vocês também sobre isso beleza acredito que esse vídeo já tá cumprido teria eu poderia ficar falando com vocês mais de hora aqui beleza tamo junto e misturado espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido e fiquem com Deus aí um abraço e até o próximo vídeo tá cubro 삶 eu 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 Eu